Olha o Danilo, chegando aqui pelo lado direito, lá vem cruzamento, mais o desvio, defendeu o goleiro Neneca. Cabeçada fulminante do Neymar ali pelo meio, quase, quase o Santos abriu o placar. Enquanto estamos revendo aquele lance, né? Olha como chegou bem o Neymar ali pelo meio, cabeceando e o Neneca fazendo uma grande defesa, o primeiro grande lance do jogo. O Neymar é que está ali encarregado da cobrança, o Léo tá soltinho ali na entrada da grande área. O Neymar bateu, bola fechada, desvia, a bola passou. Neneca chegou a resvalar na bola e quase, quase o Durval, veja de novo. Por trás dele consegue desviar pro gol, mas foi com a pontinha do dedo que o Neneca desviou, hein? Senão talvez o Durval tivesse feito o gol. O Santos avança ali um pouquinho a marcação, a tentativa do lançamento cumprido pra velocidade ali do Kempis. Chegou o Durval, bola curta, olha o Kempis, divide, Rafael! O Durval agora, hein? Que beleza! Recuou, você vai ver de novo o lance, olha a velocidade do Kempis, o Durval chega, tô tranquilo, tô tranquilo! E aí recuou mal, recuou curto ali. Rafael teve que sair pra dar um bico e jogar pra escanteio. Aberto lá na esquerda, vem com ele a marcação do Glauber. Neymar vai pra cima, opa! Tentou a carretilha, chegou pra fazer o corte na cobertura do Anderson. E o Neymar reclama ali que o Glauber teria deixado a mão no rosto dele ali, mas Neymar vai cumprindo o que promete, né? O torcedor vem pra ver espetáculo, vem pra ver magia. O Neymar já deu três de letra e agora tentou a chamada carretilha, lambreta, como quiserem, escolham aí. Olha aqui. Olha de novo o lance, olha que bonito. Olha que beleza. O marcador já tinha ido, né? A sorte dele é que chegou ali a cobertura do Anderson e realmente quando o Glauber põe o corpo à frente do Neymar, ele acaba atingindo ali. É, ele faz um movimento com o braço pra trás, como você viu ali. Tem o André partindo, ele preferiu por dentro, boa bola, tentativa direta na trave! Gilson de perna esquerda, um foguete que acertou a trave esquerda do goleiro Rafael. Olha a bola na trave de novo, ó. Ela vem serpenteando até beijar a trave esquerda ali. Pancadaça do Gilson, hein? Por todos os ângulos você confere. E o Muricy tá muito irritado com a marcação no meio do campo, com os passes errados. Deu uma bronca agora no Ibsen pra ele começar a acertar os passes. Pedir pra dar o combate ali nos meios do América, que estão tendo muito espaço. Bico da grande área, levantou, subiu o Kempis à frente dele. Olha só pra batida! Rafael! Finalização do Irênio, defesaça do goleiro do Santos, que evita o primeiro gol aqui, o Berlândia. Terceiro do Marcos Rocha, portanto, está fora da próxima partida, que será no sábado, no Engenhão, contra o Flamengo. Desfalque importante para a equipe do América, o Marcos Rocha. E você viu aí a repetição da oportunidade que teve o América. O América teve duas grandes oportunidades nesse primeiro tempo. Lá vem a bola alta para o meio da área, subiu do Rval, desviou. Tava bem colocado ali o Neneca para ficar com a bola. 0 a 0 aqui em Berlândia, quase 17, segundo tempo. Lá vem a bola alta, pequenário, desvio! Gol do Santos! É de Borges! O artilheiro do campeonato brasileiro. Está meio sumidão, não pegava na bola, a bola não chegava. Mas aí a bola veio no meio dos zagueiros, ele subiu, desviou. Na marca de 17 minutos, o Santos abre o placar. Cobrança de Neymar, Borges subiu mais que todo mundo. Borges põe mais um na conta, com direito a saltos mortais. 1 para o Santos, 0 para o América. E aí, Bob? O detalhe da jogada foi a movimentação do Allan Kardec, né? Fez uma volta e trouxe a marcação do América. Ficou observando o Allan Kardec se mover. E aí o Borges ficou para fazer a cabeçada. O artilheiro é esse aí, né? Está sumido no jogo, não está tocando na bola. O Neymar vai lá e coloca a bola na cabeça dele. E ele faz. Olha a arrancada do América. Lançamento em contra-ataque lá pelo lado esquerdo. Boa bola para o Luciano, chegou no fundo, olha o cruzamento. O André Dias pegou o goleiro, largou! Kempis! Gol! Do América! Kempis! Na marca de 22 minutos, empata o jogo em Uberlândia. Um contra-ataque veloz, mortal do América. Luciano chegou à finalização do André Dias. O goleiro ainda atirou com o pé. Mas aí o Kempis com o gol aberto só precisou empurrar. O América empata o jogo em Uberlândia. Kempis aproveitando o rebote. Que contra-ataque fulminante do América para empatar o jogo. E aí, Bob? Muito rápido o contra-ataque, né? Eram quatro contra quatro. E aí, Luciano teve a tranquilidade de esperar o momento certo para fazer o passe, avançar um pouquinho mais. Porque senão não pegava o companheiro impedido. É boa jogada pelo lado esquerdo. Vamos ver se isso aí coloca um pouquinho mais de velocidade. Abre um pouquinho mais esse jogo. Deixa as coisas um pouco mais emocionantes. Velocidade do América. Prêmio para o América. Que está tentando encarar o Santos de igual para igual. Allan Kardec é alto. Morici pede para ele ficar mais um pouquinho. Lá vem a bola. Alto adentro da área. Subiu Allan Kardec. Tocou Edu Dracena. Gol do Santos. Edu Dracena. Na marca de 34 minutos. Põe de novo o Santos na frente. E pode dar um pedacinho do gol para o Morici Ramalho, hein? Quem cutuca a bola de cabeça lá no alto é exatamente Allan Kardec. No que a bola aqui que ainda desvia ali no zagueiro do América. Edu Dracena chegou por trás e cutucou. E no choque com o goleiro ali ainda sentiu uma pancada. Mas deu tempo de beijar o escudo antes da queda no solo. O Santos de novo na frente. 2x1. Agora o Rodriguinho tome cruzamento. Alta bola para dentro da área. Subiu Kempis na mão do Rafael. Subiu bonito, né? Subiu mais alto que todo mundo. O goleiro fez a defesa. Você viu o Morici agitado ali no banco. Acho que ele está querendo botar alguém no jogo nesse finalzinho. Desesperado, berrando, um zagueiro, um zagueiro, um zagueiro. Aí veio o Bruno Aguiar correndo, vai entrar, deve sair o bote.